Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Desde que saíram do BBB18, Gleice Damasceno, campeã da edição, e Wagner Santiago, vivem se declarando um ao outro, deixando os fãs do casal Gleigner, apelido carinhosos que eles ganharam nas redes sociais, empolgados. Na noite dessa quinta-feira, 10, Wagner relatou em seu Twitter um momento romântico com Gleice. Dormiu falando comigo no telefone por não querer desligar, fiquei ouvindo a respiração dela um tempão. Melhor namorada, disse ele. Os seguidores não resistiram a tanta fofura. Não tenho estruturas para esse casal, disse um. Como eu faço para não me derreter toda com isso, postou outro. Vocês são maravilhosos, comentou mais um. Dormiu falando comigo no telefone por não querer desligar, fiquei ouvindo a respiração dela um tempão. Melhor namorada. Wagner Santiago, arroba Wagner Santiago, 11 de maio de 2018. Melhor namorada. Melhor namorada. Melhor namorada. Melhor namorada. Melhor namorada.